Eu vou trazer agora a história de Eduardo, Eduardo 47 anos, a história desse rapaz é marcada por episódios de superação. Há dois anos, Eduardo venceu a depressão, venceu um câncer e depois dessas batalhas ele resolveu andar de moto, decidiu pedir a namorada em casamento, ele se tornou um dos líderes de um motoclube, começou a fazer coisas que ele sempre queria fazer. Só que a vida do Eduardo vai sofrer uma nova reviravolta, ele sai de moto da casa da noiva, no começo da manhã, Sorocaba, interior de São Paulo. Presta atenção aqui no alto do seu televisor, olha o que vai acontecer, imagem na tela, Duriel. Uma motorista em um carro branco atinge a moto de Eduardo em cheio em um cruzamento, Eduardo é arrastado por mais de 40 metros. O carro que atingiu o motociclista só para depois de subir no canteiro central, olha ele sendo arrastado e o carro vai bater num poste, ó, vem de lado, bate no poste, tomba, Eduardo morre no local. De acordo com a polícia, a motorista do carro se negou a fazer o teste do bafômetro, mas como foi levada ao hospital, foi submetida a um exame para ver se havia álcool no sangue, eles acabaram liberando a moça depois. Os detalhes dessa história na reportagem, vamos ver. Presta atenção no alto do seu vídeo, um motociclista é atingido em cheio e arrastado pela avenida. O carro que bateu na moto continua em alta velocidade e só para quando sobe no canteiro central, bate num poste e capota. Eduardo Furlan, de 47 anos, era quem pilotava a moto. O impacto da batida foi violento. Eduardo foi morto antes mesmo da chegada do resgate. O motociclista estava prestes a se casar. E ele falava para mim, você vai ser minha última mulher. Enquanto eu viver, você vai ser minha última mulher. O acidente aconteceu bem neste ponto da avenida Afonso Vergueiro, que fica no centro de Sorocaba, interior de São Paulo. Era quase início da manhã, por volta de 5h30, quando o Eduardo saiu da casa da noiva. Ele voltaria para a residência dele para se arrumar e posteriormente pegar no serviço. Ele, de moto, vinha dessa rua lateral. Quando ia cruzar a avenida, foi atingido em cheio pelo carro que a motorista dirigia em alta velocidade. Eduardo chegou a ser arrastado por cerca de 40 metros. Você percebe que aqui neste ponto é uma área bem sinalizada. Tem semáforos, faixas de pedestres, radares com limites de velocidade a 60 km por hora. Mas nada disso salvou a vida de Eduardo. Repare que por pouco, outro motociclista quase se torna mais uma vítima. Depois que o carro bateu na moto do Eduardo, desviou e quase atingiu o motociclista que estava à frente. E não foi só disso que ele escapou. Veja que a moto de Eduardo também passou bem perto do motociclista, que conseguiu sair ileso. Eduardo vivia uma fase de recomeços. Há dois anos, ele venceu um câncer e uma depressão. Depois de muitas batalhas, ele dava os primeiros passos de uma nova vida. E o mais importante, ele já tinha dado. Pediu a mão da mulher que amava em casamento. Então aí a gente tem até tatuado, né, 10 de setembro, que foi uma data que a gente escolheu. Nós íamos casar, então a gente estava planejando, até eu fiz um esboço, um rascunho, né. Falei assim, viu, a gente conhece tanta gente, as pessoas vão cobrar a gente. Falei, então vai ser três dias de festa. A vida social de Eduardo também estava mudada. Eduardo tinha se tornado um dos líderes de um motoclube que tem 400 integrantes da região de Sorocaba. O Furlan era um irmão pra gente. Ele fazia muitas viagens com a gente, fazia muitas ações sociais. O Sanos é um motoclube voltado às ações sociais. Então a gente fazia muitas ações sociais. Ele era um dos caras mais participativos dentro das ações sociais. Os amigos e parentes só não imaginavam que uma das paixões de Eduardo tiraria a vida do motociclista. Todos se uniram pra ir em busca de informações. A gente também tem os nossos meios. O Sanos é um motoclube muito grande. A gente tem mais de 10 mil integrantes. A gente tem uma ala somente de advogados. Então a gente tem um departamento jurídico que está cuidando desse processo, ajudando a família, inclusive ajudando a família financeiramente nesses processos. Quem dirigia o carro que bateu na moto de Eduardo era uma mulher. Ela estava acompanhada de uma amiga que se feriu no acidente e permanece internada no hospital. De acordo com a polícia, os agentes tentaram fazer teste do bafômetro na motorista, mas ela recusou. Como estava ferida, também foi levada para o hospital, onde foi submetida a um teste pra ver se tinha álcool no sangue. O resultado do exame só sai em 30 dias. A motorista foi liberada no mesmo dia. Em depoimento, ela disse que Eduardo passou no sinal fechado. Mas a noiva duvida dessa versão. E ele não estava rápido e ele não estava saindo no vermelho. Ele abriu e eu tenho certeza que ele olhou, esperou pra depois passar. Marco Aurélio, amigo do motoclube, esteve no local do acidente logo que aconteceu. Ele falou com testemunhas que garantiram. Eduardo não passou o sinal fechado. Temos testemunha que comprova que ele passou no farol verde e ela passou no farol vermelho, porque ela alegou que passou no farol amarelo. Porém, já temos testemunha falando que ela passou no sinal verde. E além do mais, é muito estranho, porque ela se negou a fazer o teste do bafômetro no momento. E além disso, ela falou que não se lembra. Ela se lembra que passou no amarelo, mas não se lembra do acidente. O que todos querem agora é que haja uma apuração séria sobre o que aconteceu naquela madrugada, pra que a morte de Eduardo não fique impune. Justiça, né, cara? Justiça, porque ceifou a vida do irmão nosso, de uma pessoa muito querida, que não só pra nós, como pra sociedade, aí vai fazer falta. E tinha uma outra moto ali, né, você consegue ver na imagem, que por pouco ela também não é atingida. Ó, 5h25 da manhã, a polícia tem que investigar pra saber de onde ela vinha. Ela tava acompanhada com a amiga. Então ela se recusa a fazer. Se você se recusa a fazer o exame, você tá assinando que você bebeu. Eu só posso entender assim. E aí, então, a polícia investigando, vai saber, veio de onde, tava indo pra onde, essa hora. E aí o sinal, tem testemunha. Ô, Lombardo, eu tenho a impressão que o Brasil é o país das leis que pegam e das leis que não pegam. Uma lei que pegou nesse país, sabe qual foi a lei que pegou? A lei da pensão alimentícia. Essa pegou. Não pagou, atrasou, e tem que pagar, não tô achando ruim não, acho que tá certo. Mas é uma lei que pegou. Não tem conversa. Pá, o juiz já, não pagou, atrasou, passou um período, venceu o prazo, cana. Pegou. Agora, você pegar o teu carro, sair por aí, se recusar a fazer o bafômetro, não pega. Matar, né? Não vai pra cadeia. Nada. Não vai pra cadeia. Será que vai chegar o extremo de que a metade do Congresso vai ter na família vítima dessas deputadas? Ó, precisamos mudar. Precisamos mudar porque um dia nosso filho pode acontecer com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai. É, a impressão é que eles estão preocupados com outras coisas. Parece que o que a gente tá mostrando aqui não é a realidade do dia a dia. A gente tá mostrando aqui a realidade do dia a dia. Parece que tem gente em outra sintonia, no mundo da lua.